Enquanto a luz do sol ainda nem apareceu, o grupo de pessoas sai às ruas para momentos de fé e oração. O silêncio do final da madrugada é quebrado pela interpretação de canções religiosas. Eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. A processão da penitência acontece durante o período da quaresma. Às sextas-feiras, a partir das cinco e meia da manhã, é um convite à conversão no tempo e que a igreja convida os católicos a se aproximarem de Deus. A quaresma é esse tempo bonito de conversão, esse tempo que nosso povo faz um verdadeiro retiro quaresmal, refletindo, rezando mais e refletindo mais sobre a palavra de Deus. Então, a sexta-feira já é na igreja um dia de penitência e um dia também de oração. Então, a igreja convida os fiéis para logo de madrugada realizar essa pequena processão aqui em torno da igreja matriz. Durante as celebrações desta manhã, Cônigo Simão ressaltou a importância da quaresma, através de momentos de reflexão, de entrega, de amor ao próximo. De acordo com o evangelho de hoje, é preciso produzir bons frutos para que não se perca a fé. E é um tempo também de partilha, é um tempo de se viver mais a caridade, a fraternidade. Então, esse é o desejo nosso, que cada um, na sua relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza, procure ser uma pessoa melhor. E, claro, Deus, a graça de Deus nos torna cada dia melhores, como gente, como pessoas. Então, desejamos que a celebração desta Páscoa, deste ano, seja para cada um uma oportunidade de crescimento e que possamos chegar felizes e na certeza de que com Deus nós venceremos o pecado, com Jesus nós venceremos a morte. Desde o início da quaresma, Jair participa da procissão da penitência e também de outras celebrações. De acordo com ele, esse é o momento em que todos os católicos deveriam se dedicar mais à igreja. Eu decidi porque é um tempo de conversão e é muito bom, entendeu, a gente voltar para Deus logo nesse tempo da quaresma, onde Deus está à nossa espera. Como é bom voltar nessa época, porque é a época de volta, voltar para Cristo, voltar para o amor de Deus. Voltar a converter o coração, voltar a abrir mais a vida para as coisas de Deus. Vale a pena acordar às 5h30, assim, assim, se todos pudessem vir participar disso aí, para eles experimentarem essa grande graça dos 40 dias do sofrimento de Jesus. Além desta procissão, a paróquia de São Sebastião desenvolve outras celebrações nesse período da quaresma. As quartas-feiras, às 18h30, acontece a Via Sacra. Também já se iniciaram os preparativos para a Semana Santa. Durante três dias aqui, segunda, terça e quarta, a procissão da penitência com a missa na parte da manhã. E vamos ter também procissões via Sacra pelas ruas da cidade. Este ano nós teremos a ajuda de vários padres, que estarão também na gramínea, no campestrinho, aqui nas vilas da cidade, nos ajudando a celebrar bem a nossa Semana Santa. Cônico Simão também ressaltou a campanha da fraternidade. Além da reflexão sobre o tema Biomas Brasileiros, outras ações são realizadas e beneficiam a comunidade. Nós lembramos também que a campanha da fraternidade pede de nós um gesto concreto no domingo de Ramos, quando fazemos aquela oferta da campanha da solidariedade. E essa ajuda é revertida para as comunidades necessitadas. Lembro que no ano passado, a coleta da fraternidade foi para a diocese e este ano o nosso asilo recebeu uma ajuda desta coleta proveniente aí da solidariedade de muitos. Então o nosso asilo ganhou os colchões que estão sendo usados ali no nosso asilo aqui de Andradas. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar?